É disto que estou falando, de gente de todo o país, que vem aqui pra Goiás, ganhar a vida e ser feliz. Lá do Sul e do Nordeste, vem aqui pra terra boa, do Verdão do Sudoeste, do Galdeira ao Cabra da Peste. Um projeto de esperança, com gente que dá gosto, uma nova liderança, Pagoto é um caminho novo. Um projeto de esperança, com gente que dá gosto, uma nova liderança, Pagoto é um caminho novo. Legenda Adriana Zanotto